Não estava tão difícil, eu sou Miguel, estava tão humilde, sempre a compartilhar sua sabedoria conosco. Não somente para que eu não esteja, de maneira que eu estava de avisar, não só esteja para a placa, não esteja para servir. Então, eu sei, me lembro de uma última conversa com ele, por meio que ele vai lá conosco, aunque sua culpa estava tão débil, eu estava sentindo fervor, e a candela da sua unha, mas somente ele mira a corrupção já seca, então ele brinca sempre contra o exato, como Antenar, depois com o líder político, depois com o prime ministro, e esse aí está o caminho da nossa casa. Mas também me lembro de ver como nós possamos ter um relacionamento de um reino forte, junto com outros países que estão agora aqui, Aruba e Semar, e também a Isla na Bás, mas também em relação com a Holanda, que é realmente importante, nós como um reino. E esse aí eu também era que eu tive a liderança com a SIGI, e que já é esquecido, que é uma lei que começou a caminhar o processo com a corsobria autônomo do reino, que estava fazendo reforma. E aí, se tem Jesus leído também com a P.C.O.P. Build Partido, e só roupa e voz de P.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. E isso é um princípio para ficar vivo, mas aqui nós temos o conteúdo de novo, para nós ter algo de oferecer para os países como solução para os problemas de água e maia.